Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal do Marcelo Ilob e Floripa. Estou eu aqui, curtindo essa lua maravilhosa, lua cheia. Hoje, 30 de agosto de 2023, a lua mais poderosa de 2023. Então, pessoal, essa lua influencia muito nas nossas emoções, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ela não está aí somente para enfeitar o céu, não. Saiba usar a lua no dia certo, nos afazeres do dia. Até mesmo para limpar sua casa, você sabia disso? É, pode parecer brincadeira no início, mas isso aqui que eu estou te falando foi se apagando com o tempo. E quem aí se conectar com a força da lua, vai se dar muito bem. Por isso, eu estou aqui nesse vídeo. Aconselho você, faça seu mapa numerológico cabalístico e lunar. Ao qual você vai saber quais são as suas energias. Se estão de acordo com as mudanças que você pretende fazer na sua vida. Se está mesmo aí, de acordo com a mudança que você quer fazer, vir morar para Floripa, São José, Balneário. Saiba quais são os seus números de poder, as suas cores favoráveis. Quais são os dias, os melhores dias do mês para você tomar suas decisões. Para que você sinta a diferença aí na sua vida, no dia a dia. Sei que muita gente vai achar que isso aqui é balela, mas não é não. Quando eu comecei a usar isso aí, quando eu comecei a usar o poder da lua, eu me surpreendi que eu fui estudar. Fiquei estudando por um bom tempo, gente. Fiquei me dedicando só a isso. Fui usando também, fui testando. Lendo muitos livros e estou aprendendo ainda até hoje. Todo dia. Então, aconselho aí, ó. Quem aí quiser fazer seu mapa numerológico, cabalístico e lunar, vou deixar meu link aí na descrição do vídeo. Tenha sua assinatura de poder. Tire as energias ruins. Quais são as energias que estão vindo do seu nome? Isso é muito poderoso, gente. Saiba aí usar o poder da lua no seu dia a dia. E o mapa, ele serve para toda a sua vida. São mais de 30 páginas sobre você, sobre sua personalidade, sobre suas aptidões, sobre seus interesses, até mesmo as pessoas que estão do seu lado. O que você veio fazer aqui, na Terra? Qual é a sua missão? Qual é o seu destino? Eu te garanto que sua mente vai abrir e você vai se surpreender. Tem atendimento online e atendimento pessoal aqui em Floripa e nas cidades vizinhas, né? Aqui em Baulinhário, Itapema. Agora eu estou aqui na Avenida Atlântica. Passei todo dia aqui em... em Baulinhário, em Camboriú. E vai ser muito interessante você escrever o canal, ativar o sininho, deixar o comentário aí. Pode deixar o comentário negativo. Críticas também são muito bem-vindas. E qualquer dúvida, estou no WhatsApp, que está na descrição do vídeo, hein, gente? Vocês vão aí ficar muito surpresos com o mapa cabalístico. Forte abraço e até breve! Tchau, 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 tchau.